Agora é Olimpíadas. A tocha olímpica chega a Brasília no dia 3 de maio e vai percorrer 334 cidades. Nós vamos acender o fogo olímpico em Olímpia, na Grécia, dia 21. Dia 27 em Atenas o comitê organizador recebe essa tocha, passa para mãos brasileiras. Vamos estar na ONU dia 29 em Genebra e dia 3 de maio chega aqui em Brasília. E aí vai percorrer todo o Brasil de norte a sul, todos os estados, os principais pontos turísticos. Uma grande festa, uma grande mobilização da população em torno do esporte brasileiro. Então efetivamente a tocha é o início dos jogos, porque o percurso termina com o início efetivo dos jogos durante a cerimônia de abertura no Rio de Janeiro. O ministro do esporte também falou sobre o legado que os Jogos Olímpicos deixará para o esporte nacional. Para 2020, para 2024, para o futuro, todas as instalações já estão prontas, disponíveis e vão receber milhares e milhares de jovens, de meninos e meninas que vão poder ter aí uma grande opção de vida através do esporte brasileiro.